Eu conheço o Mike, eu conheço o Mike, ele vai quebrar você todinho na porrada, meu parceiro, eu tô acostumado a apanhar. Eu tenho meu avô Rick, e aí? Tiago, tô dormindo aqui, ó. Ai, ai, que isso? Qual foi, meu parceiro? Ai, eu tô deitando, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Ó, gatinho da Ema aqui, ó. Falaram que o Draken já tá aqui, cadê ele? Ah, é, o Draken não tá aqui. Tá preso. É, ele tá preso. Nossa, tá bonita, né? Aham. Ah, mais linda, nossa, mais linda. É, é bem gostosinha. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Caramba, a galera não gosta de talarico mesmo, a galera não gosta de talarico não. Ainda bem que a gente pegou ela antes de eu namorar. Vamos levantar? É o seguinte, rapaziada. Vocês vieram aqui pra ganhar aquele dinheiro ali, ó. Lá naquela porca ali, ó. Que é a mãe do Melissa. Eu nem preciso disso. Aquela é a porca da sua mãe. Cara, mas que idiota. Que que é a galera do Melissa? Vocês vão ter que participar de seis jogos. Seis. Alguém tá mandando mensagem no WhatsApp. Alguém tá mandando mensagem no WhatsApp, hein. Aê, 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 na hora de... Só porque tu é prefeito, mano? Só porque tu é prefeito, irmão? Só porque tu é prefeito? Tu não pode... Ô, Bolsonaro. Você é Bolsonaro, né, irmão? Você é Bolsonaro. Você é Bolsonaro. Qual é o silêncio, Marvila? Que isso? Ô, galera, o dia é JBL aqui? Tem, tem, tem JBL, tem JBL ali. É aquele fio no cu. Eu tô com déjà vu. Eu tô com as suas déjà vu. Meu pau no seu cu. E ela assim, rapaziada? Posso entrar nessa jogada aí? Vai voltar pra ali e não vai poder passar pra cá até lá, hein? Show? Ok? Não, não bora. Eu achei que a gente morria. Não, você tá louco? Isso aí é coisa de sere coreana maluca. Aqui ninguém vai matar ninguém, não. Ah, cara. Isso é verdade? Eu não tô levando a sério esse cabeçudo falando comigo. Eu acho que é por escudo. Parece por escudo na galinha. Ah, mas deixa o merda. Nossa. Que isso? Que isso? Eu tô com medo, galera. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Calma. Não briga não. Calma. Eu tava batendo em mim. Calma. Ai, gente, eu tô gostando. Eu tô sentindo um clima. Calma agora. Ai, ai. Galera, eu tava sentindo um clima. Eu não tô mais. Sai. Sai daqui. Sai. Que isso? Agora eu tô sentindo um clima de novo. Gente, eu tô gostando. Ai, para. O que vocês estão fazendo? Ô prefeito. Ô, 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 ô. Bolsonaro, ajuda eu. Caramba, mãe. O cara falou aqui como é que tá. E aí, galera? A mocinha chegou, tio. E aí, porra? Já vou avisando. Tu vai apanhar hoje. Pode ir lá. E aí, parceiro? Pode ir lá? Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Dá um coro nele, tio. E aí? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Como você tá, mano? Que porra, parceiro? Que parceria que manda conversar, mano? Tu parece ser um cara legal, mano. Tu parece ser legal. Ô, gente. O barra é perigoso. Por que vocês me chamaram pra cá, gente? Não é, mano? O que será, hein? Você é meu brother. Se fode, mocinha. Bate nele, porra. Vai. Mano. Bate nele, porra. Você não é o bonzão? Peitão de pombo. Vai, peitão de pombo. Caraca. Posso fazer as honras, Mike? Posso? Posso? Salva ele. Salva ele, porra. Sei que salva ele. Vai, mocinha. Levanta logo, tio. Levanta logo, mocinha. Levanta logo, mocinha, porra. Levanta logo, porra. Esse aqui que é o saco de pancada. E aí, cara? Nossa, caramba. Você é o único diferente de todo mundo? Que horrível. É que eu vi. Não tem outra, cara. Mó cabeça de cearense. Não fala. Ó, isso é preconce... Ó, não fala dele. Só porque a cabeça dele é maior que é de tanto daqui. Não fala. Isso é preconceito. Não, desculpa. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Mas e o joinha onde pode isso? Desculpa. Ó. Ó, ó. Desculpa. Ó, isso é preconceito. Seu os olhos também é grande. Só porque os olhos dele é pra fora. É o... É o... Ai, ai. Galera, eu tô apanhando aqui, galera. Briga, briga. Galera, eu tô apanhando. Briga, briga, briga. Briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, briga. Briga, briga. Briga, briga. Briga, briga. Eu conheço o Mike. Eu conheço o Mike. Ele vai quebrar você todinho na porrada, meu parceiro. Eu tô acostumado a apanhar. Eu tenho o meu avô, Rick. E aí? Aí, aí, fodeu. Isso, eu tô ficando de pau duro. Isso. Ui, ui. Que isso? Ui? É, é, é. Eu te fude... É, é, é. Até que vocês da Toma são legal, hein. Uh, Toma. Toma. Uh, ha. Vai mais uma vez? Agora vai. Agora vai, vai. Ah, vem pra cá, Lê. Que é? Não, não. Mas se eu sair, se eu ir por esse aí, não vai pegar. Passa, passa por aqui. Então, passa por aqui e vai pro... E volta pra cá de novo. Vai pra lá agora. Passa por aqui e dali. Isso. Agora vai, vem pra cá. Eu acho que agora vai. Ô. Ô. Mas essa porra não apita não, mano. Apita, apita. Agora apitou. Apitou, apitou. Apitou agora. Ih, viado. Trapalhei, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu tô sem o som do mapa, desculpa. Ei, buceta. Eu tô morrendo, Kurama. Aquele poder é forte demais. Eu tô escutando o ventilador. Tu tá ouvindo também, o ventilador? Eu vou ter que mutar os caras, tio. É foda, logo disso. Eu tô escutando o ventilador aqui, mano. Eu tô passando. Eu vou ter que mutar os filhos da puta, mano. Eu tô conseguindo ficar quieta. Você fica aqui assim, ó. Fica aqui assim, ó. Pera aí que o bagulho... Agarra a moto. Agarra a moto. Tá dando triste, cara. Caralho, caralho. Meu Deus. É o moto que era o fantasma, viu? Não sei se ficou meio confuso pro Thiago. Thiago, faz assim, ó. Deixa ele procurando eu. Aí eu só apareço depois. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau